As histórias que você está prestes a ouvir servem como uma expressão impactante da efemeridade da condição física humana. Certas almas, por um infortúnio, encontram-se num local inadequado no momento inoportuno, enredadas por vezes nos caprichos do destino. Antes de mergulhar nesses relatos, é necessário um alerta. Embora essas histórias representem as verdades cruas e intransigentes desses eventos, eles são, no entanto, crônicas profundamente aterrorizantes. Assim sendo, é prudente que o espectador esteja preparado para enfrentar a intensidade emocional da continuidade deste vídeo a partir daqui. No ano de 2007, numa tarde típica de terça-feira, o fazendeiro Samson Parker estava envolvido nas rotinas diárias de sua propriedade na ensolarada Carolina do Sul, se dedicando ao cultivo e colheita nos campos que compunham sua propriedade. Nesse cenário sereno, ele ainda não vislumbrava o confronto com o colhedor de milho que mudaria sua vida. As máquinas agrícolas, fiéis aliadas na produtividade, muitas vezes reservam surpresas indesejadas. E foi exatamente isso que se desdobrou naquela tarde. O agricultor habilidoso, imbuído da experiência que só os anos de dedicação à terra podem proporcionar, movia-se com destreza entre as fileiras de milharais, guiando a colheitadeira. De repente, ele percebeu algo em comum. A máquina começou a dar sinais de travamento. Um ruído metálico indicava que algo estava errado. Curioso, Parker desceu da cabine e se aproximou da colheitadeira já desgastada pelo tempo e pela exposição às interpéries. E ao examiná-la, viu que um talo teimoso havia ficado preso nas engrenagens, impedindo o fluxo suave da colheita. O agricultor compreendeu que era necessário retirar o talo. Ele estendeu o braço em direção ao colhedor de milho em funcionamento, buscando remover os talos presos. Mas sua mão acabou ficando aprisionada. Imerso na agonia da situação, Samson Parker enfrentou cerca de uma hora de angústia enquanto ficava preso na colheitadeira. Consciente de que seus apelos por ajuda eram infrutíferos devido à ausência de pessoas na fazenda naquele momento, ele percebeu que seu braço começou a adormecer. Em um momento de desespero, Parker recorreu ao único recurso disponível para tentar preservar sua própria vida, seu canivete John Deere. Com as mãos trêmulas e a mente focada na urgência da situação, Parker iniciou sua tentativa de salvação, cortando primeiramente os próprios dedos. Em sua mente, isso seria suficiente para desprender seu braço. Contudo, antes que pudesse completar esse ato de autossacrifício, a roda dentada da máquina começou a lançar faíscas, iniciando um incêndio ao redor. Parker, mais tarde, descreveu a intensidade do seu sofrimento nesse momento, relatando que sua pele estava derretendo e gotejava como plástico derretido. Ciente de que poderia ser queimado vivo, o fazendeiro fez a única coisa que poderia para salvar sua vida, sacrificar seu braço inteiro. Sem tempo a perder, ele concentrou-se na tarefa urgente de cortar seu braço o mais rápido possível, enfrentando uma agonia física e emocional indescritível. A situação se agravou quando o pneu da colheitadeira de milho explodiu, lançando o Samson Parker para trás, envolto pelo calor das chamas. Mesmo sem o braço e sangrando abundantemente, Parker, impelido por uma determinação incansável de preservar sua vida, conseguiu chegar até a caminhonete. Dirigindo o veículo até sua casa, ele teve a sorte de encontrar um bombeiro chamado Doug Spinks, que, por coincidência, passava pelo local e percebeu a urgência da situação. Spinks agiu com prontidão, envolvendo cuidadosamente o braço ferido de Parker e solicitando assistência médica imediata. Durante as próximas três semanas, Samson Parker se recuperou, seguido por algumas semanas em casa, onde contou com o apoio constante de sua esposa, que abdicou do trabalho para permanecer ao seu lado. Notavelmente, mesmo antes de receber sua prótese de braço em janeiro de 2008, apenas três meses após o acidente, ele já estava de volta ao trabalho, demonstrando uma incrível determinação ao desempenhar suas funções na construção, adaptando-se ao desafio de trabalhar com apenas um braço. Na manhã de sábado de 11 de janeiro de 1992, John Thompson iniciou sua rotina diária na fazenda de Hudsfield, Dakota do Norte. O sol estava despontando no horizonte, enquanto ele se preparava para a tarefa de descarregar ração para os porcos. O cenário era encantador, com os animais da fazenda circulando e o ar fresco da manhã pronunciando mais um dia de trabalho rural. Thompson dirigiu-se até a área designada para descarregar a ração. A máquina era a esteira e transporte, uma peça fundamental na logística da fazenda. Com suas engrenagens ajustadas e a expectativa de uma tarefa rotineira, ele iniciou o processo. O mecanismo da rosca transportadora começou a mover-se, com a hélice helicoidal girando de maneira constante e eficiente. Thompson, focado nos detalhes operacionais da máquina, assumiu a operação. Ele posicionou-se estrategicamente para direcionar a ração para o local desejado, garantindo uma distribuição uniforme para os animais. Enquanto a rosca transportadora continuava seu trabalho mecânico, Thompson aproveitou o momento para interagir com o ambiente ao seu redor. Um cachorro da fazenda, seu companheiro de quatro patas, brincava nas proximidades, contribuindo para a atmosfera descontraída da manhã rural. Contudo, em um giro inesperado dos eventos, o destino preparou uma reviravolta trágica. Thompson, em um momento que inicialmente parecia trivial, aproximou-se perigosamente do eixo de acionamento de energia da máquina. Infelizmente, ela não possuía o escudo de segurança necessário, criando uma situação potencialmente perigosa. A falta de proteção, combinada com o descuido de detalhes como a camisa, não devidamente enfiada para dentro, resultou em um acidente devastador. A manga da camisa de Thompson ficou presa no eixo, levando-a a uma série de eventos que mudariam sua vida de forma irreversível. O acidente resultou na perda abrupta de ambos os seus braços, deixando-o atordoado e confuso. Desperto pelo lampejo da consciência, Thompson se viu diante de uma realidade inimaginável, com seu cachorro lambendo seu rosto e a amarga percepção de que algo terrível havia acontecendo. Sem entender completamente o que se desenrolou, Thompson, sem parte dos dois braços, enfrentou a difícil tarefa de simplesmente se levantar. Com a máquina ainda ao seu redor e sem ninguém por perto, ele apoiou suas costas contra o pneu do trator e conseguiu, de alguma maneira, erguer-se, mesmo que o trauma o fizesse desligar emocionalmente. A solidão da situação não deixou a alternativa a Thompson, se não buscar ajuda por conta própria. Ele caminhou cerca de um quilômetro até a casa. A entrada na residência tornou-se uma batalha, quando Thompson usou a boca para virar a maçaneta e um lápis para discar o telefone. Em seguida, ele sentou-se na banheira para evitar que o sangue manchasse o novo tapete de sua mãe. A única dor que Thompson realmente sentia, era quando o nervo exposto, pendurado em seu lado direito, batia em alguma coisa. Thompson também estava ficando tonto. Ao receber socorro e ser encaminhado ao hospital, Thompson, apesar do cenário crítico na angustiante visita à sala de emergência, lembrava-se de manter conversas triviais com as pessoas ao seu redor. Enquanto os profissionais de saúde trabalhavam para salvar sua vida, ele se apegava preocupado com detalhes mundanos, como se tinha ou não desligado o fogão em casa. Sua mente, em meio ao caos, ainda encontrava espaço para a trivialidade do cotidiano. Em meio à agitação na sala de emergência, ele ficou irritado com a equipe médica por cortar suas botas favoritas. Enquanto ainda estava na cama da sala de emergência, Thompson também percebeu a equipe carregando um saco de lixo ao seu lado, muito próximo à sua cabeça. Ao virar para olhar, ele viu eles retirando seus dois braços de lá. Thompson e seus membros desconectados foram transportados para um hospital em uma cidade próxima. O processo, por si só, parecia uma obra de ficção. Buscando um pouco mais de normalidade, ele pediu à equipe para posicioná-lo de forma que pudesse apreciar a vista pela janela. O cirurgião Dr. Alan Van Bick realizou com sucesso o reimplante dos seus braços, sendo necessário que Thompson fosse colocado em um coma de quatro semanas para otimizar sua recuperação. Por uma margem estreita, Thompson sobreviveu a uma série de infecções sanguíneas, enfrentando diversas intervenções cirúrgicas e uma reabilitação intensiva para reestabelecer sua saúde. Felizmente, ele conseguiu se recuperar. Em agosto de 2007, Kevin McGarry, então com 18 anos, deparou-se com uma oportunidade ao ver um anúncio no Farmers Journal que mudaria o curso de sua vida. Atraído pela promessa de desafios e crescimento profissional, ele embarcou em uma jornada que o levou da sua terra natal para a ilha norte da Nova Zelândia. A topografia acidentada da região era um desafio ao trabalho diário, forçando os proprietários da fazenda a adaptarem-se a uma realidade em que os quadriciclos eram menos comuns, predominantemente devido aos elevados custos operacionais associados a esses veículos. A resposta prática para economizar foi a adoção de motos off-road, que não apenas proporcionavam uma locomoção ágil e eficiente, mas também se tornavam aliadas indispensáveis nas trilhas sinuosas e desafiadoras da fazenda. Da área de ordenha até o local onde as vacas pastavam, Kevin percorria o trajeto montado em sua moto, evitando a caminhada devido ao tempo que consumiria. As jornadas de trabalho eram verdadeiramente extenuantes, especialmente para ele e seu supervisor que iniciavam a ordenha por volta das 4 ou 5 da manhã, estendendo-se até as 7 ou 8 da noite. Sua responsabilidade diária consistia em trazer as vacas para o processo de ordenha, uma tarefa complexa que envolvia lidar com duas manadas soltas simultaneamente. A complexidade aumentava ainda mais pelo fato de que as 800 vacas precisavam ser cuidadosamente separadas após o término do procedimento de ordenha, demandando habilidade e destreza para evitar qualquer confusão entre os animais. Após uma jornada de trabalho, Kevin tinha que realizar tarefas adicionais, como a separação das vacas, prolongando seus dias até tarde da noite. Em uma manhã fatídica, exausto e privado de alimento por um período que se estendeu entre 15 a 20 horas, enquanto se dirigia para as vacas, sua moto deslizou, chocando-se contra uma cerca elétrica pulsante de 14 mil volts de eletricidade. O impacto provocou uma faísca que encontrou o vazamento de combustível, desencadeando um incêndio voraz que consumiu a moto de forma quase instantânea. Preso sobre os destroços em chamas, por aproximadamente 45 minutos, ele recordou vividamente a sensação dolorosa do escapamento queimando em sua perna. O ambiente caótico era permeado pelo criptar do fogo, o calor intenso e a sensação sufocante da fumaça que envolvia o local do acidente. Sua percepção do tempo tornou-se distorcida, com cada minuto parecendo uma eternidade. Seu chefe, dotado de treinamento paramédico, agiu para extinguir as chamas e solicitou socorro através do 911, e uma ambulância o transportou para o centro de queimaduras em Auckland. Submetido a um coma induzido por quatro semanas, ele enfrentou lesões em 45% do corpo, provocando a necessidade de extensos enxertos de pele, especialmente nas pernas, que eventualmente precisaram ser amputadas acima do joelho. Essa experiência traumática deixou cicatrizes não apenas na pele, mas também na trajetória de sua vida. Após um ano de intenso processo de reabilitação e cicatrização, Kevin iniciou a utilização de próteses, embora tenha enfrentado uma adaptação bastante prolongada. David Butler possuía árvores muito antigas ao longo da estrada que passava em sua propriedade, algumas com aproximadamente 150 a 200 anos de idade. Preocupado com a possibilidade de galhos caírem na estrada, ele aproveitou a oportunidade de participar de um seminário de um dia sobre avaliação de árvores perigosas na cidade de Kilkenny, na Irlanda. Após o evento, ele voltou à fazenda e realizou uma minuciosa avaliação das árvores circundantes, identificando seis delas nessa linha específica como potencialmente perigosas. Determinado a mitigar os riscos, David decidiu removê-las e combinou com um amigo para ajudá-lo. No dia planejado, contudo, ele não estava se sentindo bem devido a uma infecção no peito, o que, em retrospectiva, obscureceu o seu julgamento. Ele reconhece ter quebrado sua própria regra de evitar realizar tarefas quando cansado ou doente. No entanto, a oportunidade na agricultura é muitas vezes transitória, e ele optou por seguir em frente. Com o seu amigo chegando por volta das nove às dez da manhã, eles começaram a avaliar o corte em três árvores. Após essa avaliação inicial e algumas xícaras de chá, eles iniciaram a primeira árvore, realizando cortes precisos e estratégicos para preparar o terreno para a queda controlada. Com a habilidade, os homens efetuaram os cortes iniciais, conhecidos como bico de pato, que consistem em entalhes estrategicamente posicionados para orientar a queda na direção desejada. Ao realizar o corte final em uma das árvores, a árvore começou a torcer inesperadamente. Apesar de ter uma rota de queda planejada, a árvore começou a cair na direção errada. Os homens, percebendo instantaneamente a mudança no curso dos acontecimentos, abandonaram rapidamente suas posições. A fadiga que se fazia presente deu lugar à urgência, e o que antes era um ambiente controlado, agora se tornou caótico. Infelizmente, o desfecho foi inevitável, e a árvore caiu sobre os homens. Após perder a consciência, David foi resgatado por um helicóptero devido à natureza do acidente. Ele acordou dois meses e meio depois. A rápida transferência para o hospital, apenas 12 minutos de distância, provavelmente salvou sua vida. Ele passou dois meses na UTI, enfrentando complicações graves, incluindo pneumonia, falência renal e múltiplas lesões. Desde costelas quebradas, até uma coluna vertebral fraturada em três lugares. Após uma série de procedimentos cirúrgicos, incluindo a colocação de hastes em suas costas, ele enfrentou uma longa e árdua recuperação. Seis meses de hospitalização, seguidos por uma semana de reabilitação, marcaram sua jornada de recuperação. Ele superou desafios físicos, como aprender a andar novamente. Mas o processo de desvincular a dependência dos opiáceos utilizados para o controle da dor, foi particularmente difícil, levando um ano e meio. Em sua totalidade, o processo de recuperação de David Butler demorou cerca de dois anos. Na Irlanda do Norte, a aproximadamente 20 quilômetros ao sul de Belfast, encontra-se uma fazenda pertencente à família Spence. Num sábado de setembro, os irmãos Nevin e Graham, acompanhados pelo amigo Andrew, estavam todos ajudando a carregar lenha na traseira do carro de Nevin. Essa propriedade dos pais deles era gerenciada em tempo integral por Graham, um homem de 30 anos, encarregado do cuidado do gado e das plantações. Nevin, por sua vez, com apenas 19 anos, destacava-se como um talentoso jogador de rugby. Apesar de sua dedicação ao esporte, Nevin frequentemente auxiliava seu irmão e pai na fazenda, revelando uma conexão profunda com o local de sua infância. Ele até brincava sobre os benefícios de realizar um dia árduo nos campos, em vez de na academia. Enquanto carregavam o carro, a mãe deles gritou de casa que o jantar estava pronto. Então, eles fizeram uma pausa no carregamento de madeira e entraram. Pouco depois de terem entrado, o pai deles entrou parecendo preocupado, e informou que o Border Cooley da família havia caído em um dos tanques embaixo do estábulo dos animais. Os irmãos e Andrew voltaram rapidamente para o galpão, que abrigava as vacas e ficava em cima de um enorme tanque. Esse poço de 3 metros de profundidade ocupava todo o comprimento do estábulo e era usado para coletar todo o esterco da vaca. A razão pela qual tudo isso é coletado é que, eventualmente, é espalhado pelos campos como fertilizante. Para acessar o poço, havia 8 buracos no chão, aproximadamente do tamanho de uma tampa de bueiro. Alguns deles estavam abertos, e o cachorro caiu acidentalmente no fundo do tanque. Não havia como sair desse lugar exceto por esses buracos, o que significava que não havia como o cachorro sair. Sabendo que o cachorro poderia ter se machucado na queda, os irmãos rapidamente agarraram uma escada e a colocaram dentro de uma dessas entradas. Porém, estava escuro demais para ver qualquer coisa além do esterco de vaca na parte inferior. Assim que colocaram a escada, Gramham pegou uma lanterna e começou a descer. Às 5h22, ele apontou a lanterna procurando pelo cachorro. Mas, cerca de 15 segundos depois de não encontrar nada, começou a subir a escada de volta. Quando sua cabeça estava no nível da abertura do poço, seus olhos rolaram para trás. E ele caiu diretamente de volta no buraco. Nevin imediatamente entrou em ação e desceu a escada logo atrás de seu irmão. Enquanto Andrew foi contar aos outros. No entanto, antes mesmo de Andrew retornar à entrada, Nevin também desabou na lama. Isso ocorre porque, à medida que o esterco se decompõe, ele libera uma mistura de gases venenosos. Esses gases se acomodam no fundo do tanque porque são mais pesados que o ar e borbulham mais rapidamente se a pasta for mexida. Isso significa que o tanque se tornou mais tóxico a cada pessoa que cair. Na verdade, esses tanques são frequentemente cercados e requerem equipamento especial para entrar. Quando Andrew voltou, estava com ele e o pai dos irmãos. Que, apesar de saber do perigo, foi direto para a escada. Sabendo que seus filhos só tinham alguns minutos no tanque. Pelo que ele sabia, eles poderiam estar se afogando no líquido do fundo. Então, ele desceu a escada. Chegou ao fundo e agarrou Graham. Começando a carregá-lo a escada acima. À medida que ele alcançava a altura suficiente para que Andrew o agarrasse e começasse a puxá-lo para cima. Seu pai começou a perder a consciência, soltando a escada. Com a ausência do pai para suportar o peso de Graham. Emma, Andrew não conseguiu mais sustentá-lo. Resultando na queda de ambos, para trás e diretamente no estrume. Enquanto essa tragédia se desenrolava, Emma, a irmã deles que estava visitando a família no dia do acidente. Percebeu um carro acelerando pela entrada da garagem em direção ao galpão. Ela correu até a entrada do galpão, enquanto seu marido estacionava o carro. Ao chegar lá, ela debarou-se com Andrew na entrada. Em estado frenético, comunicou-lhe que todos os três homens estavam inconscientes lá embaixo. E sem sequer pensar, ela imediatamente foi direto para a escada também. Andrew tentou impedi-la, mas ela passou por ele e começou a descer. E, incrivelmente, ela conseguiu agarrar o pai pelo cinto e levantá-lo alto o suficiente para as pessoas acima agarrá-lo e puxá-lo para fora. Ela subiu rapidamente e respirou várias vezes, e então desceu para pegar seus irmãos. Dessa vez, ela agarrou Graham e começou a levantá-lo também. Mas, ao subir alguns degraus da escada, começou a se sentir tonta. E essa foi a última coisa de que ela se lembra. Pouco depois, ela acordou acima do solo e de lado. Mais tarde, ela descobriu que Graham foi retirado com sucesso pelos outros graças a ela. Mas eles não podiam arriscar descer novamente até a chegada da equipe de resgate. Eventualmente, os bombeiros chegaram ao local com tanques de oxigênio e conseguiram recuperar Nevin e o cachorro da família do fundo do tanque afundado na lama. Tragicamente, Nevin e seu pai foram declarados mortos no local. Graham foi levado às pressas para o hospital, mas ele também não poderia ser reanimado. Emma se recuperou totalmente, mas estava, obviamente, arrasada. Em apenas alguns minutos, ela perdeu os dois irmãos, o pai e o cachorro da família. Algo absolutamente trágico. Olá a todos, meu nome é Vincent Alcântara. Sejam bem-vindos ao Relato Selvagem. Eu só quero agradecer imensamente a todos vocês por me acompanharem até aqui. Se você quiser enviar sua própria história verdadeira ou sugerir uma para ser contada aqui, você pode me chamar no Instagram ou enviar um e-mail. Mais uma vez, obrigado e espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau.